Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao Evangelho do dia de sexta-feira. Você não sabe como eu fico feliz de encontrar você neste momento e por quê? Porque a razão de ser do meu ministério é anunciar Jesus, é anunciar a palavra que muda a nossa vida. Agora, peçamos o Espírito Santo, Pai, em nome de Jesus, mais uma vez nós pedimos a luz do Espírito Santo para que possamos tomar posse da palavra que agora vamos meditar. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Capítulo 11, versículos de 16 a 19. Disse Jesus às multidões, Com quem vou comparar esta geração? São como crianças sentadas nas praças que gritam para os colegas, dizendo, Tocamos flauta, e vós não dançastes. Entoamos lamentações, e vós não batestes no peito. Veio João, que não come nem bebe, e dizem, Ele está com um demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizem, É um comilão? É beberrão, amigo dos cobradores de impostos e de pecadores. Mas a sabedoria foi reconhecida com base em suas obras. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A parábola de Jesus das crianças que se recusam a cantar e dançar na ocasião apropriada nos desafia a examinar se somos seletivos para apenas ouvir e fazer o que concordamos e também fazer com que os outros pensem e hajam segundo a nossa interpretação da verdade. Esta era a situação dos escribas e fariseus, as pessoas muito religiosas do tempo de Jesus, cheios de preconceito e cegueira espiritual, não aceitavam João Batista e nem Jesus. Atribuíam a severidade de vida de João Batista ao diabo e chamavam Jesus de pecador por comer com eles. Os escribas e fariseus se julgavam superiores pela simples observância de normas religiosas. Mas já não eram mais capazes de ouvir Deus, pois tudo passava pelo filtro de suas ideias. Quando abrimos a palavra, é Deus quem fala. E existe o perigo de ser daqueles que não a abrem ou aqueles que selecionam o que vão ouvir ou até entender. Isso eu gosto, aceito. Isso eu não gosto, não aceito. A palavra de Deus não é um buffet onde nós escolhemos o que ouvimos e aceitamos. Jesus, ela é o tesouro que produz a verdadeira alegria, liberdade espiritual e bênçãos para quem a ouve com o coração. Mas também é um alerta para quem se recusa a ouvir porque fecha a mente e o coração. Jesus está insistindo que o reino de Deus está disponível para aqueles que acolhem a palavra, a deixam agir em sua vida. Porque a finalidade de ler a palavra não é um simples conhecimento, mas é muito mais do que isso. É a mudança de vida que Deus quer provocar em nós. Quem lê a palavra, quem reza a palavra, tem que ter esta disposição de praticá-la em sua vida. Quando estamos em sintonia com a palavra, Deus molda tudo o que dizemos e fazemos. Se realmente buscamos Jesus, é necessário estar atentos para que o diabo não nos torne indiferentes à escuta da palavra, nos entretendo com tantas distrações e tornando-nos surdos para Deus, incapazes de experimentar sua presença na alegria e na dor. Pai, com a intercessão da Doce Virgem Maria, Nossa Senhora dos Prazeres e de São José, dai-nos a graça de sermos transformados pela Tua Palavra naquilo que Tu desejas para a nossa vida. Amém. Esta palavra impactou você? Então, deixe um comentário e compartilhe. Use todos os meios que você tem disponível para compartilhar para alguém. E você assim estará anunciando Jesus.